2020 começou com muita chuva em Minas Gerais. Em Belo Horizonte, um temporal ontem à noite provocou alagamentos, queda de barreiras e prejudicou o funcionamento do metrô. No interior do estado, um carro foi engolido por uma cratera. Este vídeo feito de um celular mostra como ficou a estrada que liga os municípios de Ervalha e Coimbra na região da Zona da Mata. Quando a pista cedeu, este carro foi engolido pela cratera. Por sorte, o motorista estava fora do veículo e ninguém se feriu. Em Belo Horizonte, esta avenida amanheceu com um trecho encoberto pela água da chuva. A pista ficou interditada durante todo o dia. Ontem à noite, outras vias importantes também tiveram que ser fechadas. Este carro foi arrastado. Este outro foi abandonado no meio do alagamento. A entrada deste terminal de ônibus e a plataforma de uma das estações do metrô ficaram alagadas. Transtorno também no anel rodoviário. O barranco cedeu e provocou a interdição do trecho. Até o começo da tarde de hoje, a Defesa Civil atendeu 44 ocorrências. Na região mais atingida pelo temporal, o volume de chuva chegou a 117 milímetros. Essa avenida aqui onde nós estamos foi totalmente tomada pela água. Este vídeo mostra o rio que se formou na via após o transbordamento de um córrego. Bombeiros usaram barcos para tentar salvar quem ficou ilhado. O mês de janeiro é um mês normalmente muito chuvoso em Belo Horizonte. A nossa média histórica é de 329 milímetros. Então, no verão, nós temos o risco realmente de formação de tempestades que caem em formas de pancada, principalmente nos finais de tarde e noite. Hoje cedo, os rastros do temporal na região de Venda Nova estavam por toda parte. Os funcionários do Serviço de Limpeza Urbana tiveram muito trabalho para retirar o lixo e a lama deixados pela água da chuva. Da ponta da avenida lá, do número 4 mil para cá até no final, é uma verdadeira loucura. Pode perguntar a qualquer comerciante que todos eles tiveram prejuízo. O dono de um depósito de material de construção mostra que a água chegou até o estacionamento. Atingiu toda essa área do meu estacionamento aqui, onde fica armazenado todo o estoque. Nesta loja de autopeças, o primeiro dia de trabalho do ano foi de limpeza. O chão ficou coberto pela lama e o prejuízo foi grande. É sempre assim, toda vez que chove, muita água aí, enche a água, entra dentro da loja. Agora você está vendo a situação aí, muita peça perdida. Segundo a Defesa Civil, a previsão para os próximos cinco dias em Belo Horizonte é de mais chuva.